Olá, crianças! Tudo bem? Hoje nós vamos continuar no nosso livro Brincadeiras das Artes, na página 45. Hoje nós vamos experimentar fazer outros movimentos no ritmo de uma cantiga ao som de um rock. Vamos lá? Solta o som, Laura. Primeiro é a vó, depois é você. Que tal agora nós brincarmos de estátua coletiva? Você vai ter que convidar aí os seus familiares para brincar com vocês. Mamãe, papai, irmão, primo, avó, avô, quem estiver aí na sua casa. Aí você vai colocar a música de novo ao som de rock e vai dançar e quando a música parar, vocês vão fazer uma estátua coletiva. Uma pessoa tem que estar encostando na outra. Vamos lá? Vamos lá? Bom dia. Tchau. Obrigada.